Olá a todos, vídeo de hoje vai ser um vídeo de terminados e hoje vamos fazer mais um vídeo de terminados aqui no canal, já fiz 28 mil vídeos de terminados aqui no canal, portanto isto é um vídeo rotineiro em que eu trago para aqui um saco cheio de lixo cosmético, produtos que eu cheguei até ao fim e digo-vos a minha review completa se gostei, se não gostei, se voltaria a comprar ou se não, portanto o vídeo de hoje vai ser isto, por isso vamos começar. Eu vou tentar ser rápida e breve em cada produto do género, gosto, não gosto, compraria, não compraria, estes produtos são recorrentes aqui no canal, que são da Kerastase, linha Resistance, Mask Therapist e Ban Therapist Shampoo, estes dois eu adoro, Resistance é uma linha que eu não posso fazer tipo a toda hora, mas quando eu preciso mesmo de estruturar a fibra capilar, amo profundamente. Ainda em cabelo, tenho aqui dois produtos que foi a primeira vez que experimentei e devo dizer que estava à espera demais. Estes produtos vieram num kit da Color Wow que vinha com o Dreamcoat, que é um spray que eu estou sempre a falar aqui no canal, e eu comprei um kit no Natal em que era o shampoo e o condicionador mais o spray. Então, este é o Color Security Shampoo da Color Wow e este é o Color Security Conditioner, os dois para cabelo normal afino e cabelo com, portanto, tratado com cor. Eu estava à espera de um brilho obsceno como a própria do Color Wow Spray, principalmente porque isto é especificamente para cabelos pintados, no caso, e não achei nada de especial, não me fez nada de diferente do outro shampoo ou amaciador que eu tenho utilizado. Portanto, o spray, o Dreamcoat é absolutamente magnífico, o shampoo é o amaciador, pelo menos estes da linha Color Security, que a Color Wow tem imensos, mas estes não me surpreenderam, portanto, estes eu não volto a comprar. Ainda em cabelo, Baptiste Try Shampoo, estes aparecem a toda hora aqui no canal, portanto, eu não vou alongar, isto está sempre a aparecer aqui no canal. É o meu shampoo seco favorito, este e o da Living Proof, duas embalagens gigantescas. Uma vela da Bath & Body Works, que são as minhas velas de eleição. As velas da Bath & Body Works eu compro no site Notin, são caras sim, mas valem totalmente a pena, porque, epá, mesmo que vocês queimem duas ou três vezes por semana, durante horas, a vela dura semanas, não, dura meses. Eu tenho velas que me duram quatro, cinco meses, são mesmo velas que valem a pena, têm óleos essenciais, portanto, enchem a casa de cheiro. Esta era a Bergamot Waters, e bem assim, eu compro, por exemplo, as de três pavios, que são as que me duram mais, são as que eu mais gosto. Têm cheiros, têm tipo, têm cheiros infinitos. Se tiverem uma oportunidade de ir a uma loja de Bath & Body Works, vão, porque são, sem dúvida, as melhores velas do mercado. Um, bálsamo de limpeza, que me custou tanto terminar, quer dizer, não fui custar de não custar, muito pelo contrário, custou-me que ele tenha chegado ao fim, porque eu não queria que ele acabasse. Este é, provavelmente, o melhor bálsamo de limpeza que eu alguma vez tive, que é da Emma Hardy. É da Lico Fantástica, é o Moringa Cleansing Balm, e eu já tinha tido este bálsamo há muitos anos atrás. Este durou-me séculos, foi a única coisa que eu utilizei para me desmaquilhar, pelo menos nos últimos sete meses, durou-me imenso. Se você está precisando de um bocadinho, a textura é super luxuosa, o cheiro é ótimo, retira toda a maquilhagem, mesmo à prova de água, liquid, lipsticks, tudo. E, epá, deixei-me uma pele suave, macia, é uma textura extremamente luxuosa, que não só vocês se sentem no método de remover a maquilhagem, como no cheiro e como no pós, como a pele fica. É também uma marca cruelty free, é mais de luxo. Se vocês não se importam de gastar um bocadinho mais num bálsamo de limpeza, este bálsamo é o melhor que eu já experimentei. Tenho aqui alguns invocros, então vamos falar de invocros. Tenho umas toalhitas da Neutrogena Hydro Boost Faciais, estas são toalhitas que remove a maquilhagem à prova de água, etc., mas não são biodegradáveis, portanto, eu já falei delas em detalhe, não vou voltar a comprar unhas exclusivamente por não serem biodegradáveis. Depois tenho uma máscara da Shank Pre, que era a Moisture Mask, foi de uma utilização única e eu senti que me hidratou bem a pele. Tenho uma Brighton Sheet Mask da marca Beauty Pro, com colagênio, vitamina C e aloe vera. Especificamente era não só para dar hidratação, mas para também iluminar e ajudar com finas linhas. Gostei também da sensação, já sabe que estas máscaras é daquelas coisas que é difícil perceber o que aquelas fazem, a não ser a longo prazo experimentando várias vezes. Tenho aqui, eu pus aqui só para não me esquecer, tenho aqui uma Buffy da Lush, que é a Body Butter Barra Esfoliante, em formato de sabonete, vou utilizar-me dos mais amazing de sempre. Vocês querem um esfoliante, um hidratante e um cheiro ótimo, tudo no bem para ser rápido. A Buffy é tipo a vossa, vem em formato de sabonete, tem uns grãozinhos de esfoliante que vos faz uma esfoliação conforme vocês esfregam na pele, mas ao mesmo tempo deixa um resíduo oleoso hidratado. Parece que acabaram de aplicar condicionador corporal, ou seja, quando saem do bem, sente-se mesmo para vocês meterem um creme de corpo. É tipo um tudo em um, espetacular. Adoro a Buffy, tem, eu acho que antes tinha um bocadinho e grande, agora acho que só um também. Pois tenho aqui alguns produtos, tipo cremes de corpo da Mostra. Tenho o Ritual of Mare Body Cream da Rituals, tenho o Ritual of Amam, este é o fresquinho da Rituals e tenho o Ameliorate Smoothing Body Exfoliante. Gostei bem deste esfoliante da Ameliorate. Agora estou a utilizar o creme desta linha e os da Rituals, vocês já sabem que eu amo. Amo Rituals profundamente. Lush, terminante. Tenho um de Olive Branch Shower Gel, que cheirava um bocado a azeite, azeitonas, não sei bem. Não adorei, sinceramente. E tenho um Dream Cream Hand and Body Lotion. Engraçado porque eu já tive este antes e gostei muito mais do que gostei desta vez. Eu desta vez senti muito mais o cheiro a lavanda do que antigamente. Eu não gosto de cheiro a lavanda. Gosto da textura, é bom como creme de mãos e creme de corpo, mas cheiro bom é a lavanda. Portanto, olha, é tipo, não é... Imaginem, é um produto que eu gosto da Lush, mas se é do meu top de produtos favoritos da Lush. Depois tenho os meus cremes todos da Neutrogena, que eu mandei-vos abaixo e falei deles aqui todos em favoritos do mês. Temos o Hydro Boost de dia, que eu vou voltar a comprar sem dúvida. O de noite foi o meu produto favorito de todos da linha. O gel de limpeza estou a acabar logo agora, ainda não acabei. Sem dúvida que de todos estes que eu experimentei, o que eu mais gostei foi o Hydro Boost Sleeping Gel Mask de Nuit. Este é o melhor de todos. O creme de dia também era bom. O sérum gostei. Médio gostei, mas não achei que fizesse grande coisa. E o creme de óleo também gostei muito. Gostei da linha toda. O que eu menos gostei se calhar foi o sérum, porque achei que não era hidratante... Não era-se extremamente hidratante. Era hidratante o suficiente, só não era extremamente hidratante. Portanto, pensei... Se a minha pele estiver muito mais seca do que isto, ou se estiver deshidratada, se calhar não vai ser suficiente. O creme de noite é um hit máximo. E sem dúvida que vou voltar a comprar o creme de dia, o creme de olhos e bem aspas. Adorei profundamente a linha Hydro Boost e devo dizer que... Epá, não me canto a dizer. O creme de noite é espetacular. A textura meio bouncy. Quase entre a máscara e o creme rico e ao mesmo tempo leve é soberto. Tenho aqui em volta os da Wilds. Também já falei do Wilds e que eu tenho uma vez aqui no canal, portanto não me vou alongar. Sou capaz de ter para aqui mais algum para baixo. Neste momento o que eu consigo apanhar é um Orange M. Neholi Refill e um Rubarbe Refill. O Rubarbe eu não adorei, sinceramente. Depois na mistura da minha pele, imaginem, no Refill cheirava bem, mas quando ia para a pele, não sei, de cada vez tinha um cheiro estranho e não adorei. O Orange M. Neholi eu amo profundamente. Mais um Rituals. Eu adorei esta linha Serendipity. Eu adorava que neste Natal de 2022 trouxessem outra vez esta linha Serendipity. Eu sei que eles fazem praticamente todos os anos um cheiro diferente, ou cheiros diferentes para o Natal, mas eu devo dizer que este foi das edições de Natal que eu mais gostei até hoje, porque era amadeirado, oriental, ao mesmo tempo tinha óleos essenciais, era assim bem envolvente, sedutor, um bocado masculino, mas bué de fixe. E este é um produto que eu eventualmente tenho de comprar em grande, que é Body Mousse to Oil, que é uma mousse hidratante, tipo um leite hidratante para depois do banho, sabe, para hidratar a pele, mas transforma-se de mousse para óleo, portanto hidrata-vos quase como uma mousse e depois passa para o óleo e fica a pele assim brilhante, sedosa, é uma textura muito boa. Só há, este produto Body Mousse to Oil só existe no Ritual of Mere. Eu tenho um grau também grande porque gostei muito bocadinho e gastei super rápido. Ainda em produtos de cor, que tenho um Molten Brown Gel de Banho Heavenly Ginger Lily. Eu adoro este change de banho, sempre que vem tempo nas look fantásticos da vida, eu levo comigo para viagem. Tenho aqui outro, porque eu andei a viajar bastante. Onde é que ele está? Acabem-se, onde é que ele está? Eu sei que tenho que estar aqui outro, porque eu andei a viajar e lembro-me ter levado das duas vezes, dois diferentes. E depois tenho um creme de corpo da Body Shop. Este é a Vanilla Pumpkin, que foi a minha última. Eu adoro Vanilla Pumpkin, é assim, se vocês chegam aqui a canal há pouco tempo, vocês não têm noção da minha pancada com esta madeira corporal. Mas esta madeira corporal e eu temos uma relação profunda de amor. Isto só existe todos os anos na altura do outono. É assim que há para aquela altura do... Tipo outono, Thanksgiving, abóbora... Assim nessa altura. Portanto, antes de virem as Body Buttons do Natal e já depois das de verão, é ali nessa fase que há estas, que é as Vanilla Pumpkin, que são as melhores Body Buttons e as seleções da manhã, mas vão sentir na vossa vida. E eu sempre que há todos os anos compro uma catrefada delas. E é a melhor cena de sempre. Estou mortinha. Estou mortinha para que cheguem outra vez para comprar mais. Melhor cena de sempre. Tenho também, tamanho de viagem, por acaso este comprei-me em Espanha, em SOS, porque não tinha champô seco e precisava mesmo, porque foi quando fui para o festival em Barcelona. Um champô seco da Batiste, pequenino. Este, pá, eu acho que não compensa nunca comprar uns champô secos pequeninos por causa do valor, porque estes são produtos tão baratos que compensam sempre comprar o grande. Pá, mas foi mesmo em SOS, eu precisava mesmo. Porque eu andei, nos últimos 3 meses, andei a viajar em MENSA. Então levei 50 mil manis comigo, tipo, para corpo, para banho. Tenho um esfoliante de corpo do Ritual of Chim da Rituals. Tenho um body cream do Ritual of Sakura da Rituals. Estes produtos todos que, tipo, eu normalmente recebo em calendários de advento, etc. Depois de um bom rejeito, nestas alturas do ano, em que eu me ponho a viajar de um ano com o outro e penso, ah, é agora que eu vou usar estas coisas, porque isto ocupa pouco espaço. São produtos que eu adoro e gostaria de levar em grande, mas não poderia por causa do espaço. E eu, normalmente, tudo o que é aqui na Europa, viajo sempre sem mala de porão. Pá, isto dá um jeito aço do carácio. Vocês já sabem que eu, Rituals, qualquer linha, qualquer produto, body cream, body lotion, body milk, body scrub, gel de banho, tudo o que for Rituals, marcha. Tenho ainda em cabelo, shampoo Blonde Absolu Le Bancic Extreme. Isto era um shampoo extremamente rico e hidratante da linha Blonde Absolu. Demorei muito a acabar isto. Eu sinto que eu uso muito mais o Ban Lumiere, o Ban Lumiere ou o Ban Violete, do propriamente este. Este é quase que um Ban Lumiere, em termos de luminosidade que dá ao cabelo, mas ao mesmo tempo, boé e hidratante. Embora eu acho que os comprimentos do meu cabelo muitas das vezes precisavam algo deste género, depois na raiz, às vezes, era too much. Portanto, eu acho que isto é bom. Isto é mais, e eu acho que é mesmo o marketing dele, é mesmo para cabelos loiros, descolorados, que são boeda secos todos. Para mim era bom, mas eu utilizava muito Don't Don't Want. Portanto, é um produto que eu não vou voltar a ter, provavelmente, tão cedo, a menos que o meu cabelo, de repente, fique boé, desidratado ou boé seco, e eu sinta mesmo uma extrema necessidade. No entanto, se vocês têm cabelo mega, mega seco, ressequido, tipo desidratado, com falta de luminosidade, etc, isto é a melhor cena que vocês vão ver, porque é mesmo espesso, tipo assim, creme, seroso, e hidrata-vos boé da mesma cabelo. Outro produto, no entanto, que da linha Zika Blonde Absoluta Zika Senas, este eu quero de novo. Eu agora estou a utilizar o Gizu, o óleo. No entanto, eu quero voltar a ter este Will Zika Extreme da linha Blonde Absoluta. Dá uma luminosidade obscena ao cabelo e as madeixas mais claras, então. Isto, para mal para a loira, é a melhor cena de sempre. Dura imenso tempo, o cheiro é ótimo. O cabelo fica instantaneamente mais brilhante, mais sedoso e ajuda com pontas espigadas. Se vocês não meterem um protetor de calor, ele também serve com um protetor de calor, portanto, all around é um bom produto. Acho que este é o último produto de cabelo. Ah, eu tenho mais um Wild, bem parecia, que faltava aqui um. Cinnamon and Nutmeg, gostei muito também. E o último produto de cabelo, pelo menos que eu esteja a ver assim de repente, é o Christophe Robin Cleansing Purifying Scrub. Este apareceu aqui em vídeos no canal. Entre este e o Fuseo Scrub da Karastase em Adhabi Escolha, são os dois tão bons. Eu acho que da próxima vez vou ter este Christophe Robin Cleansing Purifying Scrub. É tão fixe. É aqueles esfoliantes para o couro cabeludo que ajudam a estimular o crescimento do cabelo, ajudam com o couro cabeludo extremamente oleoso, ajudam com felículos, tipo com pêles encravados, ajudam a purificar com os cabeludos que já estão cheios de shampoo seco, ou com build-up de produtos de styling, etc. É tipo um detox para o vosso couro cabeludo, esfoliante, mas ao mesmo tempo faz espuma e lava como um shampoo, portanto, vocês usam. Então, usar um esfoliante de couro cabeludo e um shampoo ao mesmo tempo e faz os dois ao mesmo tempo. É rápido, é eficaz, a couro cabeludo fica mesmo limpinho, depois fica com bem volume, porque ficou tão limpo, tão refrescado, que o cabelo fica com bem volume de partida raiz. É um produto ótimo e eu recomendo a toda a gente. Desde os couros cabeludos mais sensíveis, este é especificamente bom para couro cabeludos mais sensíveis. Desde os couros cabeludos mais sensíveis, couros cabeludos secos, couros cabeludos oleosos, couro cabeludos com, sei lá, pouco cabelo, muito cabelo, vocês precisam de um esfolante de cabelo. E entre Fuseo Scrub, Dakarastase e este, são os dois ótimos. Temos alguns produtos de skincare. Este já falei aqui no canal várias vezes, não me vou alongar. É um produto que eu vou ter de novo muitas vezes. Cosrx Low pH Good Morning Cleanser. É um cleanser básico, ótimo para todos os tipos de pele, que, pá, eu acho que dá para a pele mais seca, mais sensível, mais oleosa. É ótimo, pois tenho. E a Luronic Acid Dentalist, The Usual. Deve ter para aqui mais. Ah, está. Niacinamida Dentalist, estes estão cá todos os mesmos, portanto, eu não me vou alongar. E retinol, estes estão cá sempre, sempre, sempre. Também tenho outros cleansers de viagem, que levei comigo para a viagem. Levei o Rare Earth Deep Bore Daily Cleanser, que já foi para a terceira vez que eu o utilizei, e eu acho que o meu feedback é sempre o mesmo. Isto tudo deixa-me a pele um bocado seca, eu só tenho pele oleosa. Ele é específico para pele oleosa, porque faz uma esfoliação e uma desintoxicação diária com argila, mas eu acho que ele para uma cena diária todos os dias é um bocado intenso demais. Já o Ultra Facial Cleanser, é muito mais gentil e tem um cheiro a piscina que eu adoro. Portanto, entre um e outro, eu prefiro o Ultra Facial Cleanser. Sem dúvida, eu levo os dois para a viagem, mas andava a recorrer mais a este, porque sentia que a minha pele não ficava tão desidratada do que com este. Kiehl's Midnight Recovery Cleansing Oil. Já tive este, tem também grande, adoro. É um cleansing oil que eu amo profundamente. Da Kiehl's, adoro a linha Midnight Repair, eu nunca sei. É Midnight Recovery. O cleansing oil é maravilhoso. É um dos meus óleos de limpeza, aliás, favoritos de sempre. O pequenino da minha mãe, esse jeito para a viagem. Isto é tudo pequeninos que eu acabei por levar comigo para a viagem, porque lá está. Andei, andei de lá para o outro e aproveitei para levar um monte de minis para experimentar. Tenho aqui alguns que não tive grande opinião. Então, estes, estes senhores aqui. Portanto, este Rital Love Namaste Anti-Aging Serum Glow da Rituals. Não senti grande coisa. Eu sei, vocês vão me matar. Portanto, este She Said Ultimune Concentrado Power Infusing, o bela famoso que toda a gente adora. Eu sei que também tinha pouco. Tinha 10 mil litros. Mas não senti também nada. Uma textura fixe, mas não senti nada. Este eSpa 24 Hour Replenishing Eye Moisturizer era super espesso. E senti que não me hidratava o suficiente os olhos. Portanto, era uma mistura de... É espesso demais e eu sinto que está a superfície dos olhos. Mas, ao mesmo tempo, sinto que não me deu a hidratação necessária. Portanto, era uma textura estranha. Não me fez assim grande coisa. Devo dizer que, para o Collagen, Energizing Marine Cleanser, gostei muito. Gosto muito do Marine Cream, aquele bela famoso azul que toda a gente sabe. É dos produtos mais famosos dela. O creme é espetacular. O cleanser também é muito fixe. No entanto, acho que o creme continua a ser o hit product para mim da Elamiss. Este, no entanto, este cleanser, aquele é fixe, mas este é espetacular. Este até apareceu no meu vídeo de favoritos do mês. Eu já não sei quando é que foi. Este apareceu no meu vídeo de favoritos do mês, que é o Dynamic Resurfacing Facial Wash. Eu até vou pôr este de lá, porque este é, sem dúvida. Agora tenho a acabar o da Neutrogena, mas o meu próximo cleanser provavelmente será este. Este é daqueles produtos que eu quero. Mesmo comprar o também grande, é da Look Fantastic. Ele deixava-me a pele mais macia de sempre. Imaginem. Macia, mas não é macia de acabei de fazer uma exfoliação e agora estou bada seca. Não, não. Macia de sedosa. Ainda senti hidratação e estou luminosa e ao mesmo tempo estou glossy. Uma textura espetacular na pele. Foi dos cleansers que eu mais gostei. Assim, logo à primeira, instantaneamente, pensei, meu Deus, a minha pele ficou incrível. Portanto, este sem dúvida que vou comprar de novo. Falando em Marine Cream, estava a falar de Marine Cream, tinha o Marine Cleanser Marine Cream. Marine Cream é tão bom. Já tive vários destes e é um creme anti-idade com... Não sei, ele tem ingredientes de algas marinhas ou o que é que é. Anti-idade que são absolutamente maravilhosas, mas a textura é bué da leve. Vocês não sentem nada na pele, mas hidrata-vos. Portanto, mesmo que tenham uma pele seca, vai ajudar com a anti-idade, vai ajudar a hidratação, mas não vos vai pesar. Depois, tenho um cleanser da Kate Somerville, que era o Goat Milk Moisturizing Cleanser. Um cleanser que eu acho ótimo para pele seca. Eu gostava, gostei da textura, gostei especialmente do cheiro, na verdade. É o mesmo tipo, quase que é um cleanser em bálsamo. Espetacular para uma pele seca, se tiverem pele seca, dei uma chance a este cleanser, porque era ótimo. Tenho um self-tenner, portanto, um autobronzeador em spray, da Mind Tan, que era o que o Cumber Hydrating Face and Body Mist gastei muito rápido no rosto só. Dava um bocadinho de bronze, mas não bate as minhas gotas da tanbar. Hoje tenho este creme da Avant, que era o Ultimate Hyaluronic Resurfacing Dual Moisturizer. Gostei boiadas de creme, era super hidratante, mas levezinho. Era com ácido hyalurónico, amêndoas doces, seawater e shea butter. Ajudava com a anti-idade e adorei a textura. Esta máscara, esta máscara já apareceu aqui no canal, é a eSpa Overnight Hydration Therapy. Tive tanta pena de acabar com isto. Isto é uma daquelas máscaras de noite que vocês metem, tipo, à pessoa a ver durante a noite e dormem com isto. De manhã acordam com a pele mais hidratada e repelopada de sempre. É engraçado porque eram 15 ml e fizeram a minha mensagem. Tipo, dão-me para utilizarem nessas vezes. É um produto que eu vou pôr também de lado e vou pôr na minha wish list porque eu sem dúvida quero comprar um também grande. Look fantastic, adorei. Ok, por fim, acho que antes de passarmos para a maquilhagem, temos apenas este óleo que eu tenho que dizer que foi dos melhores óleos de cabelo que eu experimentei ever. Imagina, eu estou a adorar o Gizu, mas eu vou ter que comprar eventualmente este óleo da Whey. Eu fui para Londres e não levei amaciador. Tipo, o meu cabelo é oleoso nas raízes, mas as pontas são sequérrimas. E eu não levar amaciador e ainda ir para o fio de Londres e aquela água cheia de calcário. Vocês imaginam o meu cabelo depois do banho, assim, uma cena arbustrosa, seca, sem brilho basso. Pá, frisado. Uma cena horrível. E sabe-me o que é que me salvou este óleo? Eu apliquei, tipo, este óleo durante os 3 dias. Eu gastei os 5 mililitros em 3 dias, que se nota. Portanto, eu estava a aplicar até uma quantidade bastante genosa, sendo que também 5 mililitros não é nada especial. Mas estes 5 mililitros foram para 3 dias. Eu apliquei. Imagina, levei o cabelo, tipo, uma vez e aponto todos os dias o óleo nas pontas e o meu cabelo estava brilhante. Tipo, as pessoas estavam comigo só a dizer, o teu cabelo está ótimo. Tipo, ninguém diria que o teu cabelo estava como estava quando o cisto do banho. E eu, tipo, piá. Esta brincadeira salvou o meu cabelo. Eu, de repente, passei de cabelo morto, morrido, matado para cabelo. Estou ótimo, estou a viver a minha best life. Água com calcário, não sei, não vi. Estava ótimo, o meu cabelo estava ótimo e tinha acabado de ser do banho completamente fossilizado. Vocês não têm a noção que este óleo é uma cena. Isto é da Whey e eu quero sendo o Big Size. Esta é da... A Whey é a marca da Genatkin, aquela cabeleireira... Cabeleireira toda a gente, na verdade. Mas, bem, foi o primeiro produto que respondentei da marca e fiquei logo... Mind blown. Isto é outro produto que eu vou ter que pôr de lado porque, meu Deus, eu preciso disto na minha vida em tamanho grande para sempre. Pestanas individuais da H&M. São fixos, mas não batem as de ar dela. Collection Lasting Perfection Concealer. Já tenho mais dois para substituir este. É tipo o melhor concealer. O matte, de longa duração, ever. Não é fácil de comprar a partir de cá, mas é excelente. Temos um Catrice Prime and Fine Anti-Shine Spray Mattifying. Eu não sinto que ele matifique muito. Eu não sinto, na verdade, que ele faça grande coisa. Mas dá aquela sensação logo a seguir a aplicar a maquilhagem, que as coisas ficam mais diluídas umas nas outras e os pós menos evidenciados. Portanto, dois produtos que tinha que acabar este ano. E estou muito satisfeita. Eram três, aliás. Três produtos que tinha que terminar este ano, que eram dos 22 produtos para terminar no ano 2022. Então, MAC Prep & Prime Pore Refiner Stick. Este já não tinha muito que se note. Eu já o meti mesmo para terminar, porque ele já não tinha quase nada. Esqueci completamente até ao fim. Fui lá mesmo, dentro, buscar tudo até aos últimos, ínfimos detalhes. Adoro. É um ótimo primer de pós. Estou satisfeita. Tipo aqui, tão logo três que eu tinha que terminar. Bourjois L.T. Mix Foundation. Esta já tinha anos e anos e anos. É uma base espetacular, principalmente para peles secas. Adoro. Terminei finalmente. E este Inglot AMC Pressed Powder. Noto 55 também. Três produtos de maquilhagem, gente. São os três produtos de rosto. Eu disse-vos que este era o meu ano de acabar produtos de rosto. E era daqueles Jumbo Pencils que vocês puxam para cima e sai. E estava assim uma cor. Era tipo um rosa clarinho. E eu fui lá mesmo com o pincel tirar até ao fim. Porque depois eu pensei, se é para ser, é para ser até ao fim. Portanto, foi mesmo a sério. Fui lá buscar tudo dentro para utilizar até ao fim. E terminei. Eu terminei um batom, gente. Já não terminei um batom há anos. Por causa da pandemia, há anos. Portanto, eu estou muito satisfeita. Ok. Tenho mais um spray fixador. Este era o da Elamask. Era o Hydra Setting Spray. 30 mililitros. Gostei muito deste. Este senti, efetivamente, que me fazia a maquilhagem durar mais tempo. Portanto, este é um produto que eu posso pôr na lixa lice para um dia mais tarde voltar a comprar. Não supera nem o da Urban Decay, nem o da MAC, nem o Milani. Mas acho que poderá ficar logo a seguir estes três. Por fim, temos, então, um produto de sobrancelhas. Que é Precisely My Brow to Benefit, como sempre. 4.5. O meu favorito. Temos outro primer de pós da Elf. Por causa, eu acho que isto também estava nos produtos para terminar. I'm not sure. Tenho de confirmar. Mas se sim. Mais um. Mais um. 4 produtos terminados, hein? Este era o Health Mineral Face Primer para instantaneamente reduzir linhas finas e dar um aspecto de flawless. E era ótimo. Entre este e o da MAC, ainda assim eu preferia o de pós da MAC, mas no meu destes bate o Professional Benefit. E, por fim, tinha duas máscaras de pestanas. Lash Freak da Urban Decay, que se viram no meu último vídeo do hall de compras, comprados e recebidos. Virem que eu já comprei mais uma? É minha máscara de pestanas favorita. De sempre. De todo. Sempre. E tenho este que veio na caixinha de Revolution que eu não amei. Que era a Revolution Lift & Define 5D Lash Extra Dimension Nascara. Sinceramente não me fez grande coisa. E o último produto é um primer da Hila Masca, que é o Beyond Veil. Entre o Beyond Veil e o Hydra Veil, eu ainda assim prefiro o Hydra Veil, mas o Beyond Veil também é fixe. O Hydra Veil é tipo um gel... Este era um mini. O Hydra Veil é tipo um gel transparente que parece um gel água hidratante que instantaneamente dá água à pele e deixa a pele reduzente e preparada para a maquilhagem. Este Hydra Veil tem uma luminosidade, quase parece um primer hidratante. Também meio gelatinoso, mas depois tem tipo um metalizado que deixa a pele metalizada. No entanto, eu sinto que isto não é tão hidratante como o Hydra Veil. Embora eu esteja a dizer isto e dos meus primers favoritos de sempre, são metalizados, mas honestamente acho que ainda assim prefiro o Hydra Veil. E pronto, este vídeo espero que tenham gostado. Isto foi um terminado longo, mas ao mesmo tempo rápido, porque eu sinto que já sou tão retitiva às vezes com os produtos que aparecem aqui, que eu estou sempre a mostrar nos vídeos, que não vale a pena vir-me aqui alongar muito sobre eles, portanto espero que tenham gostado. Obviamente, se é para me chamarem outra vez rinha dos terminados, podem à vontade, porque eu gostei. Houve alguém que me chamou rinha dos terminados, tipo nos últimos terminados e eu fiquei bem contente. Eu gosto bem de terminar produtos, sinto-me muito orgulhosa e que eu tenho tanta tralha que se eu não terminar as coisas, eu sinto culpa e então eu fico bastante feita com estes vídeos. Espero que tenham gostado, obviamente quero saber em baixo nos comentários as nossas opiniões. E quem desse lado estiver a fazer os 22 produtos para terminar em 2022 como eu, quero saber como é que está a vossa contagem, porque se acaba da gente desse lado está a fazer exatamente o mesmo que eu, tem 22 produtos ou 10 ou whatever a vossa contagem, eu quero saber, porque estamos mais ou menos a meio do ano, já estamos um bocadinho mais à frente, mas estamos mais ou menos a meio do ano como é que está a vossa contagem. Espero que tenham gostado do vídeo e não se esqueçam de se inscrever e partilhar ao canal e até ao próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!